Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este canal, a este momento acordando com Jesus. Como é bom estarmos juntos, unidos, num só pensamento, numa só direção. Como é bom ouvir palavras amigas que confortam o nosso coração. Como é bom iniciarmos a semana com a certeza, com a clareza que não estamos sozinhos. Que pode sim acontecer alguns imprevistos, mas que tudo será superado em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, muitos começam hoje um dia magnífico. Que assim deveríamos todos se iniciar. Mas muitas vezes nós trabalhamos num lugar que não gostamos, que somos humilhados, pisados. Muitas vezes somos tratados como qualquer coisa. E nós não somos qualquer coisa. Por isso muitas vezes a gente vai trabalhar, mas a nossa alma não vai. O nosso corpo está lá, mas não está lá naquele lugar. E como é ruim. Como é ruim tudo isso. Eu falo por experiência própria. Há muitos e muitos anos atrás eu trabalhei em um lugar que eu acabava o domingo. Eu já estava pensando, quando começava o domingo de manhã, eu já estava pensando que teria que voltar no outro dia. Mas era necessário e assim eu fiz até a hora que Deus me permitiu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não só o trabalho hoje. Eu gostaria que todos vocês colocassem os seus problemas, as suas dificuldades, os seus medos. Coloque as suas forças em Cristo Jesus. Porque é dela que vem a força maior. É na fraqueza que nos fortalecemos em Cristo Jesus. Quando somos fortes e enfrentamos a vida como se fôssemos guerreiros, inabaláveis, invencíveis. Vai chegar um momento que nós vamos cair e que muitas vezes não vamos nos levantar. Mas como estamos fracos, praticamente ao chão, de não ter nem forças para erguer o dedo, para pedir ajuda. É nesse momento que a força maior chega até nós, através de Jesus Cristo. Que nos fortalece. Nos põe de pé novamente. E que nos mostra que não estamos sozinhos. Que tudo irá dar certo se nós continuarmos no caminho certo. Sem desejar o mal a ninguém. Sem guardar a incerteza do medo em nossos corações. Sem guardar rancor nem mágoa. Guardando unicamente, exclusivamente Jesus. A nossa fortaleza. O nosso alicerce. A nossa viga de sustentação. O nosso cajado. Supremo. Que quando uma perna bombeia, a firmeza vem do cajado. Para nos mantermos de pé. Eu sei que a situação de muitos de nós não está muito boa. Ou não está boa mesmo. Por isso estou fazendo esse vídeo de incentivo. Porque nós estamos vendo em todo lugar. E ainda por cima as coisas caríssimas. E tantas pessoas desempregadas. Porque, meu irmão, quando vem uma tragédia, vem uma atrás da outra. Em nossas vidas. Quando nós achamos que nada poderá ficar pior, fica. Mas uma coisa te falo com toda certeza. Assim como as árvores, as plantas, elas se renovam a cada ano. Caem todas as folhas. E parece que está morta aquela planta. Aquela árvore. Eu tenho umas aqui. Pêssego. Ela cai toda e parece que está morta. Pêssegueiro. Chavo de cabra. E todas as outras. Mas eu estou especificando essas duas porque ela é diferente. Ela cai e parece que está morta. E de repente começa a brotar a vida verde novamente. Assim deveria ser as nossas vidas. Se renovando. Só que não uma vez por ano. Não duas vezes por ano. Todos os dias. Se renovando em Cristo Jesus. Buscando a firmeza de nossas raízes em Cristo Jesus. Essa renovação é necessária. Como essas folhas das árvores das plantas é necessário para se manter jovem e com saúde precisa ter esse círculo. E nossas vidas não é diferente. Precisamos se renovar. Só que ao contrário das plantas que são muitas vezes duas vezes ao ano ou uma vez por ano nós deveríamos se renovar em Cristo Jesus todos os dias. Como assim? Se renovar. A nossa fé é vã pequena. Se nós não nos agarrarmos e nos renovarmos a cada dia nessa fé com a conversa diária com Deus com a meditação em oração mentalmente orarmos procurarmos Jesus diariamente para sim se renovar mas se nós não procurarmos vamos ficar que nem a planta que não cai suas folhas para se renovar. Vamos envelhecendo eu estou falando aqui não só o corpo mas principalmente a nossa fé. Vamos parando de acreditar de crer de amar vamos vamos perdendo perdendo aquela aquele ato tão gostoso de acreditar ainda no amanhã e nós não podemos perder isso. Por isso temos que nos renovar a cada dia. Eu sei que muitos de nós estão sofrendo momentos dolorosos que só Deus e ela sabe o quanto o coração está apertado dolorido procurando saída de todos os lados e não encontra. Como eu já falei quando as coisas começam a dar errado vem um monte junto mas muitas vezes meus irmãos nós temos nós temos culpa e você diz como que agora a culpa é minha também por tudo isso não não é isso é assim uma coisa começa a dar errado e nós encasquetamos com aquilo nossa mãe não está dando nada certo na minha vida caramba só vem coisa ruim não para de chegar e eu fico vou trabalhar ou enfim qualquer coisa e minha mente está trabalhando só naquilo por mais que eu esteja distraído ali mas minha mente ela trabalha e ela trabalha com os pontos positivos que eu penso ou com os negativos se eu tenho só negatividade eu já falei aqui em outros vídeos eu vou puxar a negatividade não é que nem o fio positivo e negativo o nosso pensamento negativo ele vai atrair negatividade sobre todos os sentidos mas se nós eu sei o que é difícil não estou falando o que é fácil mas é um esforço é uma condição de vida é um é um nós temos que ter isso como uma chave uma chave que nós pegamos e abrimos a porta para entrarmos em outra dimensão uma dimensão onde nós entregamos tudo a Jesus e esse outro lado da porta é a oração é a fé é o amor que nós temos que ter assim vamos ter pensamentos positivos e por mais que aquele momento difícil demore mas nós temos a clareza a certeza que o momento vai chegar porque eu não estou sozinho aliás sozinho sozinho eu não estaria aqui você tem que pensar assim e é assim porque nenhum de nós temos forças sozinhos para continuar e principalmente nos momentos dolorosos se não tivermos Jesus conosco para nos apoiar para nos dar força para nos fazer acreditar no amanhã tempestades vem e vão muitas vezes demora muitas vezes demora aquelas nuvens negras chuvas fortíssimas ventos vendavais relâmpagos trovões e nós não temos aonde nos esconder e não precisamos precisamos nos mostrar a Deus nos mostrar a Jesus que estamos ali precisamos dele necessitamos dessa presença magnífica dele em nossas vidas por isso meu irmão e minha irmã hoje segunda-feira primeiro dia de trabalho de uma nova semana de um novo círculo não importa aquelas pessoas que estão ao nosso redor que são negativas vamos orar por elas mas que nossa mente esteja abraçada no contexto do amor de Cristo da presença de Cristo em nós não existe coração forte o suficiente que Deus não possa arrebentá-lo e transformá-lo se tem algo ou algumas pessoas ou alguma situação que te tira desse colo de Deus de Jesus coloque em oração coloque nos braços de Jesus e ore todos os dias seja por uma pessoa por duas por várias seja pelo trabalho seja por uma dificuldade um problema seja ele qual for ore todos os dias não desista se renove a cada dia em Cristo Jesus nas suas orações no seu conceito no seu coração na sua vida nós precisamos necessitamos dessa fé desse reavivamento diário desse encontro desse acordando com Jesus amém para finalizarmos meus irmãos e minhas irmãs hoje nós católicos comemoramos a exaltação da cruz olha só como como tem uma liga exaltação Deus quis diz que assim fosse seu filho pregado na cruz e erguido para todos aqueles que creem que acreditam que tem a certeza que aquele é o nosso Senhor e Salvador será salvo e não seria diferente hoje entregue seus problemas exaltando a cruz de Cristo ao alto e é do alto que vem a nossa salvação é olhando para o alto da cruz ali está a minha a sua a nossa salvação amém nossa força nosso refúgio nosso alicerce nosso abrigo nosso cajado tudo o que você precisa necessita em todos os momentos de sua vida assim como na minha vida se encontra na cruz no alto da cruz olhe fixo entregue as suas dificuldades os seus problemas as suas dores os seus medos o seu coração a sua vida a vida da sua família e tudo será transformado mudado pode não ser de hoje para amanhã mas em poucos dias você sentirá a diferença e assim continuadamente porque estamos nos renovando todos os dias em Cristo Jesus que as nossas folhas não sequem caia mas que se renove ou melhor dizendo que ela caia para outras brotarem assim como as plantas vamos nos renovar vamos acreditar na salvação e ela só vem nós só podemos alcançá-la se olharmos para o alto da cruz onde o nosso Senhor e Salvador se encontram nos aguardando sou devoto de Jesus crucificado sou apaixonado e amo de todo meu coração a cruz por isso no meu ambiente familiar no meu ambiente de trabalho na minha humilde morada que Deus assim me deu para cuidar que não é minha dele existe várias cruzes porque porque quando eu olho para a cruz eu não vejo aqui feito pelo homem eu não vejo isso aqui é um simbolismo mas eu enxergo espiritualmente o meu Senhor que está ali por mim para me salvar para me dar a mão mesmo ali na cruz eu não estou sozinho porque através dele eu encontro eu enxergo um futuro um dia o dia melhor tudo se renova quando eu olho para a cruz e vejo o meu Senhor que tanto me ama e eu esqueço todas as dores que se encontram nesse mundo atual no alto da cruz amém em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Senhor meu Pai meu querido bondoso amado e misericordioso Pai Senhor nesta cruz aqui representado aqui que seguro agora neste momento eu exalto o Senhor a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo a quem devo a minha vida a quem pertenço porque Ele veio para me salvar para salvar todos nós filhos e filhas por vós amado sem contar Senhor que não veio para condenar mas para salvar todos os pecadores e aqui este que segura a vossa cruz a cruz de Cristo Vós sabeis Senhor que sou pecador mas o vosso amor a vossa infinita misericórdia é maior e me perdoa e nos perdoa porque aquele que crê olhar no alto e olhar no alto da cruz encontrará o perdão a cura a salvação e se resolverá todos os problemas se assim nós deixarmos e nos entregarmos totalmente a Cristo e é nesse nome poderoso desse Senhor e Salvador que se fez homem foi humilhado foi surrado cuspido chicoteado arrastado carregado e que caiu várias vezes mas levantou e continuou porque o objetivo desse meu Senhor e Salvador era salvar e ser exemplo do amor maior divino para toda a humanidade para todo o universo por isso Senhor em nome de nosso Senhor Jesus Cristo acolhe esses filhos e filhas que tanto precisa de vós de uma palavra de um abraço de um sorriso precisa de vós para resolver aqueles problemas que não está conseguindo resolver aquela ferida aquela dor aquela mágoa aquele ressentimento vós pode tudo Senhor porque eu creio aonde existe amor amor sincero verdadeiro tudo se resolve e esse amor maior que não existe tamanho porque ele é infinito cura Senhor conserta a vida ajeita acolhe abraça salva dá força coloca pensamentos positivos nesses vossos filhos e filhas queridos e unido como sempre ó Deus Pai Todo-Poderoso invoco e convoco e peço humildemente a todos os santos e anjos arcanjos São Miguel São Gabriel São Rafael nossos anjos da guarda toda milícia celeste santos e santas do céu não faltando nossa mãe para orarmos juntos céu e terra como sempre que essa força dessa unidade em Cristo Jesus com o Pai o Filho e o Espírito Santo a força chega a força divina o amparo divino o aconchego do abraço divino chega a todos nós por isso irmãos e irmãs céu e terra oramos a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males amém Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém meu Deus eu creio adoro espero e amo-vos peço-vos perdão por aqueles que não creem não adoram não esperam e não vos amam Santíssima Trindade Pai Filho Espírito Santo adoro-vos profundamente eu ofereço o corpo sangue a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presente em todos os sacrários da terra em reparação dos outrages sacrilégios indiferença com que ele mesmo é ofendido pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria peço-vos a conversão dos pobres pecadores amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs força a luz não abaixe a cabeça para os problemas da vida pela situação do momento não abaixe a sua cabeça para as doenças para os medos para a dor ergue essa cabeça e olhe para o alto olhe para o alto da cruz ali você encontra a sua força o seu refúgio o seu abrigo a sua proteção ali você encontra tudo que necessita precisa para continuar continuar em frente acreditando acreditando em você acreditando que nunca e assim é verdade nunca esteve sozinho não está e nunca estará porque no alto da cruz no alto da cruz aquele que lá está sempre esteve está estará com você e tudo se resolverá pode até demorar um pouquinho mas não pare de acreditar acredite se entregue ore converse se renove a cada dia a cada amanhecer não esqueça nós acordamos com Jesus temos que continuar com ele a cada amanhecer se renovando nesta presença porque me dizia Madre Teresa de Calcutá se não me engano fácil é amar os que estão longe mas é muito difícil amar aquele que está próximo porque nós sabemos o que acontece no dia a dia por isso essa renovação em Cristo Jesus para que nós possamos amar a todos de uma maneira completa digna assim como Jesus como Deus nos amou nos amou nos amará um amor sem fim provas não faltam amém o Senhor da glória do amor do poder onde se encontra toda a bondade todo o amor toda a misericórdia se encontra em vós sem contar a vossa infinita paz e essa paz que eu quero levar a todos os corações esse vosso amor essa vossa misericórdia Senhor fazer de mim um instrumento de vossas mãos para que aqui nesse momento e todos os outros da minha vida eu possa abençoar sabendo que vós estar com as vossas mãos sobre as cabeças desses vossos filhos e filhas inclusive a minha para descer essa bênção que nos fortalece nos enriquece a nossa fé o nosso amor para com Cristo Jesus porque é nele que devemos focar é nele que devemos se entregar é com ele nele e para ele que devemos viver por isso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso eu vos peço as bênçãos do vossa infinita misericórdia bondade e amor de paz de força e de luz as bênçãos do Pai Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós nossas casas nossas famílias e permaneça com cada um de nós amém Deus abençoe a todas fiquem em paz fiquem na presença desse Deus magnífico não tem palavra não tem palavra eu ainda não achei uma palavra esplendorosa suficiente para distribuir o quanto é infinito esse Deus na sua infinita bondade e amor para com todos nós precisamos simplesmente crer acreditar e procurar procurá-lo diariamente porque nós estamos muito distante dele estamos nos afastando e assim nós não conseguiremos nada tenha sempre Jesus como seu abrigo seu refúgio sua fonte de renovação de força diária e assim ele o fará e aqueles problemas enormes se tornarão nadinha e de repente sumirá na sua vida na minha nas nossas vidas Deus abençoe ilumine te dê força luz coragem pensamentos positivos sempre porque depende muito de nós lembra-se que Jesus Deus não força nos dá ele é tão amoroso que nos dá o livre-arbítrio de escolhas de escolhas do bem do mal de pensamentos bons ou ruins positivos ou negativos de escolhas então sempre a escolha é minha e sua como que iremos enfrentar tal situação tal momento a escolha é nossa amém Deus abençoe infinitamente uma abençoadíssima semana em Cristo Jesus paz e bens paz e luz da paz do Senhor Jesus Deus abençoe infinitamente sim conse de オ a r e e a